Música Você sabe que árvore é essa? É uma macieira Você sabe que fruto ela produz? Ela produz maçãs Quantas maçãs vermelhas tem nesta macieira? Um, dois, três, quatro, cinco, seis Seis maçãs vermelhas Quantas maçãs verdes tem na macieira? Um, dois, três, quatro Quatro maçãs verdes Quantas maçãs tem ao todo na macieira? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Ao todo tem dez maçãs Se você gostou do vídeo Inscreva-se no canal Deixe seu like e compartilhe Até a próxima! Inscreva-se no canal E aí Obrigado.